Olê, olê E nascer naquele dia uma ilusão Olê, olê Na Espanha tão ficou meu coração De uma espanhola morena Tão linda me enamorei Dei-lhe uma rosa vermelha E o meu amor lhe entreguei Senti uma grande emoção E por ela me apaixonei Chorando jurou me esperar E em breve lá voltarei Olê, olê Tardes lindas que serão lembradas Olê, olê Vi nascer naquele dia uma ilusão Olê, olê Na Espanha tão ficou meu coração De uma espanhola morena Tão linda me enamorei Dele uma rosa vermelha E o meu amor lhe entreguei Senti uma grande emoção Senti uma grande emoção E por ela me apaixonei Olê, olê Chorando jurou me esperar E em breve lá voltarei Olê, olê Que saudade eu sinto das douradas Olê, olê Tardes lindas que serão lembradas Olê, olê Vi nascer naquele dia uma ilusão Olê, olê Na Espanha tão ficou meu coração Olê Olé